Meu pai é contra a gente casar nesse verão porque ele acha que eu estou me casando muito nova. Ele também acha que tudo está acontecendo rápido demais. Obrigada. Ele quer a garotinha dele por mais tempo. Oi, como vão? Nossa, como vocês são altos. Mas eu já sou uma mulher e uma mulher que quer casar. Eu realmente espero que a cerimonialista ajude o meu pai a aceitar melhor e se animar com o nosso casamento. Muito prazer, que família alta. Que grupo alto. Adorei. Quando eu conheci a Hayley, os pais dela foi uma surpresa. Venham por aqui, vamos começar. Cuidado. Hayley é com certeza a noiva mais alta com quem eu já trabalhei. E com certeza vai ser diferente. Espero que tenha espaço para todo mundo ficar confortável. Está ótimo, obrigada. Eu posso pôr a minha de volta e sair. Tenha um bom dia. Não, pai, volta. Não vai embora não. Eu sei. Para você ver como as coisas estão indo. É normal. Geralmente os pais ficam assim, um pouco apreensivos mesmo. Esse casamento apressado, eu não gosto disso. Nunca gostei. Eu deixo isso muito claro. O acordo era que o Brian escolheria o dia e eu o ano. Mas isso não durou muito. E de repente, bum, eles vão se casar este ano. Eu me senti traído. De verdade, deveria ser daqui a dois anos ou pelo menos mais um ano. E eles me disseram que não tinha problema, que eles iam esperar. Então, vamos falar do casamento? Você já tem alguma ideia da data? Junho. Eu tenho que dizer logo aos pais que vai sair mais caro, porque os gastos, com certeza, vão ser mais altos. Eles não têm renda suficiente hoje para sustentar um casamento? Isso com certeza. Eles ainda não entenderam isso. Eu sei como é sustentar uma família, pagar as contas. Eu trabalho duro para fazer essas coisas. E quando eles falam que entenderam, eu não acredito, porque acho que não sabem no que estão se metendo. Para resumir, com a idade dela, aos 22 anos, ela é muito nova. E isso me preocupa. Você já tem o vestido? Ainda não comprei o vestido. Está na minha lista. Mas a gente queria resolver isso aqui primeiro, antes de procurar o vestido. Eu sugiro resolver isso o mais rápido possível, porque, de novo, é mais um custo. Outra despesa, é. Mas o mais importante é a sua altura. Eu estou com medo que você não encontre alguma coisa que te deixe feliz. E as alterações também poderiam ser um problema. É mais uma despesa. Com a maioria das noivas, é bem simples, porque tudo é padronizado. Mas, obviamente, a Hayley ter mais de dois metros não é uma altura padrão. Minha próxima pergunta é, você vai usar salto alto? É, não, porque ele é de 1,70. Vocês têm uns banquinhos, vocês podem levar uns banquinhos? Eu posso arrumar um banquinho. A gente pode fazer um monte, um buraco. A gente pode fazer um buraco. Um buraco, pra mim, um monte pra mim. Não é nada disso. Estamos aqui pra facilitar tudo. O jeito mais confortável possível, não se preocupem. Isso não é possível comigo, sem chance. Vamos tentar, vamos tentar. Muito bem, vamos ter muito trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar o planejamento. É. Vamos trabalhar? Ok, muito obrigada. Foi um prazer. Fiquei um pouco frustrada e eu estava esperando que o meu pai se animasse um pouco mais. Eu quero que ele se envolva, eu quero que ele se anime, eu quero que ele veja como eu amo o Brian. Obrigada. Eu realmente espero que isso passe logo, mas no momento eu não sei o que vai acontecer. Vai ser tudo lindo e perfeito, vai ser super especial. Legal. Obrigada. De nada. Uma viagem de volta e a gente se fala em breve. Boa viagem. Prazer em conhecer vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.